O objetivo desse canal é mostrar às pessoas que nos acompanham muitas novidades, coisas da atualidade, mas não apenas isso, mostrar também as belezas da natureza, de viagens, os locais onde passamos, enfim, trazer sempre uma novidade, uma atualidade para você à medida do possível. Uma coisa que também eu gostaria de dizer é que não se restringe o nosso canal apenas a isso. Nós também gostamos do divertimento, do jogo online e segue aqui as novidades. De alguns jogos online, vou à medida do tempo, conforme o tempo for passando, eu vou trazendo mais novidades para vocês e mostrando as coisas engraçadas que ocorrem durante os jogos online, a amizade que nós fazemos com as pessoas que estão do outro lado, a maneira divertida que a gente interage uns com os outros. Fica aí então para vocês. E aqui, por exemplo, no PUBG Mobile, nós temos grupos de amigos que constantemente estamos juntos e é muito bom para a gente estar sabendo o que ocorre com eles, uns com os outros e participando de um ambiente divertido, como se a gente estivesse na mesma sala, uns com os outros e participando. E até mesmo sabendo das novidades, porque muitas vezes no meio das competições a gente interage uns com os outros para saber sobre vários assuntos e isso é muito legal. Fica aí então a nossa fala, a nossa apresentação aqui para vocês. Um abraço a todos e compartilhe conosco sempre que possível e se inscreva no nosso canal e dê as suas opiniões, as suas sugestões e também aperte no sininho, não é mesmo? Para que você possa receber novidades. Todas as coisas que nós colocamos no canal já ser avisado para vocês. É isso aí pessoal. Show de bola, um abraço.